A atriz é a Ana Leal, tudo bem? Oi, Ana, em que posso ajudar? Pode me passar pro seu Fernando? Ah, desculpe, mas ele está muito ocupado e pediu pra que não passasse ligações. Ai, mas que palhaço. Não, 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 é brincadeira, é brincadeira. Olha, é... Então, e agora? Bom, desça a ele pra ligar aqui pra casa, por favor. Ah! Não, peraí, 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 já sei. Olha, vou te contar. Acontece que os meninos organizaram uma festa surpresa pro seu Fernando, porque não sei se sabe, mas é aniversário dele. Claro, entendo. Então, o que preciso é que você diga ao seu Fernando que ele precisa estar em casa na hora do jantar, mas sem estragar a surpresa, você entendeu? Perfeitamente, Ana. Isso. Tchau. E agora vem o melhor. Saber se seu Fernando vai gostar do presente que eu comprei pra ele. Bom dia, Beatriz. Algum recado para o doutor Lascurã? Só esse, da casa dele. A babá avisou que... Deixa eu passo pra ele. Quero cuidar de todos os detalhes do dia dele. Feliz aniversário! Ah, Isabela. Obrigado. Poxa, eu não precisava se incomodar, de verdade. Meu Deus, muito obrigado. Você é a primeira pessoa a me parabenizar. Bom, depois da Betty. Não viu seus filhos de manhã? Eles não se lembraram. Ah, eu sinto muito. Tudo bem, eu imagino que não tire o sono deles o pai fazer aniversário. Olha, são crianças. Mas eu sim, trouxe o seu presente. Então vai, abre. Tá. Eu ajudo. Deixa. Ah, é aqui. Tá. Nossa. Ah, caramba. Puxa. Olha, tá muito, tá muito delicada. Eu gostei. Ela tá muito... Muito o quê? Moderno demais? Não, 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 não. Peraí, eu não quis dizer isso. Eu gostei. Eu gostei. Eu tenho que aproveitar que ainda não cheguei aos 45, não é? Muito bom. Falta uma coisa. Falta o mais importante. Meu abraço. Ah, claro. Um abraço. E desejo de todo o coração que você viva muitos e muitos anos felizes. Obrigado, Isabela. Eu fico muito, muito feliz. Bom, aniversário ou não, temos muito trabalho. Isso, 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 claro. Vamos terminar o mais rápido possível para podermos ir a esse jantar maravilhoso que teremos. Ah, é claro, o jantar. O jantar é hoje? É sim, olha. Às 11, virá o tabelião sobre a venda dos terrenos. Quanto mais rápido aceitar, será melhor. Como alguém aprende a aceitar que a mulher da sua vida se vai para sempre? Como? Explica pra mim, me diz como. Não há outra opção, meu amor. Não há. Nossos filhos não poderiam ter um pai melhor que você. Eles estão devastados também. E os pequenos ainda não sabem. Temos que contar. Quero, quero poder me despedir deles. Mas, como é que nós vamos contar isso pra eles? Como, como é que nós vamos contar pra luz? Fernando, Fernando, olha pra mim. Você tem que ajudá-los a sair desse momento terrível. Mamãe! Mamãe! Mãezinha, trouxemos um super presente. Que lindos! O que é? O que é? Você vai ter que ver. Espero que você goste. Vem, mamãe. Vem com a gente. Vamos. É uma surpresinha, tá? É? Você tem que fechar os olhos pra não ver nada. Eu adoro as surpresas de vocês. Você vai adorar. Com cuidado, mamãe. Cuidado. Peraí. Por aqui. Chega mais pra cá. Tá. Tem um tapetinho, tá? Aí. Pronto. Pode tirar. Um, dois, três. Turpresa! Gostou, mamãe? Meu amor, eu adorei. Maravilhoso. Como ficou? Ficou muito lindo. Acaba de ligar a secretária do patrão pra avisar que o senhor, o senhor Fernando tem um jantar hoje à noite. Ô, inteligente, é aqui com a gente. Não, não, Ana. Num restaurante com os seus amigos. Mas ele nem tem amigos, ô Cabeção, Otem. O que vamos fazer? Não, 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 não. Peraí, peraí, eu já sei. Eu liguei. Eu liguei pra secretária e avisei. O que será que aconteceu? Ah, o que terá acontecido. É o de sempre, Ana. Pro meu filho não há outra coisa mais importante que o seu trabalho, o seu negócio. Mas o que é isso, gente? Não se importa com nada além disso. Moço, vá mais rápido, por favor. Eu tô atrasada. Obrigada, hein? Paraí, paraí. Obrigada, não devia ter dado o troco. Sinto muito. O número que você descou não está disponível. Não sei por que tem telefone, você tá sempre desligado. Não entendo. Onde vai? Ah, e dentro? Tem convite? Não, não tenho convite, mas eu vim buscar um senhor que esse senhor lá... Isso aqui é um evento particular e se não tem convite, não posso deixá-lo entrar. Eu vou ter que pedir pra senhora se retirar. Não, não, não me peça isso, não. Vem me pedir nada dessas coisas, não, porque eu não tenho aqui convite, mas eu tenho que entrar, porque tem um senhor que se chama Fernando Lascurã, que tá lá dentro, e eu tenho que falar com ele. Procura ou eu entro? Você decide, nada. É tudo muito, mas sem convite não entra. Senhor, olha só. Eu tenho que encontrá-lo, porque é um caso de vida ou morte. Vou entrar. Sem convite não entra. Olha só, é a última vez que fala de convite, entendeu? Senão vai conhecer o meu punho. Olha só, ele é grande pra caramba, hein? Eu acabo com você. Não nos obriga a usar a força, hein? Ah, vocês vão usar a força? O que foi que você fez quando puxou o meu braço? Isso se chama o quê? Isso se chama falta de educação. Não sabe nada sobre educação. Senhorita, por favor, vá embora. Tira a mão de mim, garoto. Olha só, você não me conhece. Não faz isso comigo. Abusados. Prepotentes. Vocês vão ver. Não, 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 não. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Vou fazer um protesto aqui fora. E vai durar mais do que o que vocês fizeram comigo, mané. Mais ainda. Você não sabe. Eu tô de olho, hein? Tô de olho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não foi nada, não foi nada. Ana, fica calminha, calminha, calminha. Tá tudo na mente, tá tudo na mente. Não existe dor. Oi. Seu Fernando. 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 Oi. Ana, o que tá fazendo aqui? Eu quero falar com o senhor. Como que eu tô fazendo aqui? Agora vai se fazer de morto? Seu Fernando, eu quero falar com o senhor. Ai, não pode ser a babá outra vez? Seu Fernando. Os meus filhos estão bem? Tá, tá, tudo bem, mas... Estou que houve. Como que houve? Eu tô precisando falar com... Podemos conversar a sós, por favor? Agora? É. Não pode esperar até amanhã? Não. Tem muita gente importante nos esperando. Sabe que eu também tenho que dizer coisas a ele de gente muito mais importante ainda. Deu pra entender? Senhor, podemos conversar a sós? Ou vou ter que falar na frente da... Espera, espera. Um minuto. Não se preocupe. Ah, senhor Barbosa, como vai? Lídia, que prazer. Por favor, entre. Sim, sim, vamos. Entrem. Ana, o que houve? Os seus filhos estão super animados e acham de muito mau gosto o que o senhor tá fazendo. Super animados? Do que está falando? Como assim do quê? Como assim do quê? Bom, eu não sei. Da festa que havíamos preparado. A festa surpresa. Mas que festa é essa? Eu não sei nada sobre festa nenhuma. Eu falei ao telefone com a sua secretária. Como assim? Ela não disse nada sobre a festa surpresa? Os meus filhos prepararam uma festa pra mim? Bom, mas hoje de manhã eles não falaram nada. Tá dando pra notar que o senhor não sabe como são as festas surpresas. Fingimos que tínhamos demência. E o senhor nem percebeu. E aí, o que que houve? O que que houve? Não houve nada. Só que o senhor aqui tem que saber que os filhos dele fizeram uma festa de aniversário pra ele. E estávamos preparando absolutamente tudo. Fizemos o jantar, a peça de teatro, cuidamos da música. Ai, tem que ver como eles estão dançando bonitinho. Na verdade, eu não sabia de nada. Não, mas é claro que não sabia de nada. Mas eles estão bem animados e a culpa vai ser sua se os seus filhos... Tem razão, tem razão. Tudo bem, Isabela. Me desculpe. Dá uma desculpa pros convidados, tá? Eu vou pra casa com as crianças. Muito bem. Tá, não se preocupe. Tá, obrigado. Então vem, a gente não tem tempo a perder. Vem, anda, anda, vem. Ai, babá maldita. Deja-me roubar do coração. Cúmplices de um resgate. Cantar? Isabela não tem como fugir dessa. Como é que eu vou fazer isso? Principalmente no pedido de casamento do Otávio. E na hora do Vamos Ver. A situação da Manu tá cada vez pior. A partir de agora, Sandrinho Cavanhaque aqui interage com a menina. Mas já que é assim... Ok. O velho tira proveito. É uma serra. Ando muito, velho. Cúmplices de um resgate. Hoje, 8h30 da noite, no SBT.